A Liga dos Campeões da temporada 2021-2022 foi a 67ª edição da maior competição de clubes do continente europeu, e os protagonistas que mediram forças na final foram as equipes do Liverpool e do Real Madrid, que pela terceira vez na história brigaram pela taça, com as edições anteriores sendo as de 1981, quando os Reds conquistaram o título, e a de 2018, com a taça ficando com os merengues. Em 2022, o grande campeão foi a equipe do Real Madrid, que com essa conquista soma 14 títulos em sua sala de troféus. Nesse vídeo, vamos atualizar a lista de todos os campeões da UEFA Champions League. Então antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Tchau! 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 Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo! Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e a sua opinião nos comentários! Obrigado.